Alô, alô Manaus, vem comigo porque hoje é dia de lançamento em Manaus, é isso aí, a linha Midnight chegou, a meia noite tá aqui ó, brilhando, essa meia noite maravilhosa chega na linha Premiere, nós vamos falar um pouco pra você que tá conectado no guião da evolução, das condições pra compra do PPS, do preço público sugerido, das condições de venda direta, aquelas que são dirigidas exclusivamente ao CNPJ, aquela configuração de compra diferente, onde a montadora disponibiliza também um preço diferente pra você que tem o CNPJ. E pra galera da isenção fiscal PCD, você que tem direito a isenção, aqui a incidência exclusivamente na alíquota do IPI e não aplica-se a linha Midnight, ok? Ele vem na Premiere e na configuração normal. Mas pra falar do VIX, pra explicar cada um dos mínimos detalhes deste lançamento e deste carro com isenção do IPI, eu convido o meu parceiro, consultor de vendas direta, aquele que tem o nome da família Marinho. Fala Edu, e aí Eduardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo joia, perfeito, perfeito. Prazer novamente aí, Tiagão. Prazer é mesmo. Seja bem-vindo sempre em Manaus. Obrigado. A Pedragão está de portas abertas pra você. Tá aí, ó. Pessoal, a gente tem uma playlist da Pedragão aqui no canal falando sobre isenção fiscal, falando sobre venda direta e os caminhos também pra quem tem o CNPJ e vai comprar. Quem tem o CNPJ, Edu, pode comprar um único carro ou tem que ser uma frota? Não, pode ser um carro no primeiro momento e se ele quiser depois ele pode adquirir outros modelos. Então, ó, você Manaus, você do estado do Amazonas, vem pra Pedragão e já sabe, pensou Chevrolet, pensou Pedragão. O maior grupo Chevrolet do Brasil aqui no Guia 1. Bom, hoje nós vamos falar do lançamento e vamos falar da linha Premier, certo? Perfeito. Vamos explicar um pouquinho qual é o carro e o que vem e o que diferencia as versões e os preços? Perfeito. Primeiramente, vamos lá. Nós, foi lançamento no ano passado essa versão dos Onix, da família Onix, a versão Onix Plus. Exatamente em setembro do ano passado se completa o primeiro ano desse lançamento que foi o Onix Plus. Uma explosão de venda no mercado aqui em Manaus não teve dúvida. Foi um dos melhores carros, os carros mais vendidos aqui. Então, vamos lá. Nós vamos falar agora, primeiramente, pro lançamento da versão do novo Midnight, né? Do nosso Onix Plus Premier Midnight. Ele foi lançado esse mês agora e ele tem uma proposta muito interessante pra quem gosta de esportividade, pra quem gosta de ter um carro com essa cara de um carro feroz, né? De um carro com esse design arrojado. Então, assim, esse carro aqui, ele pode... ele tem... Vamos falar de configuração de motor? Configurações de motor, né? Ele tem um motor 1.0, são três cilindros, com a capacidade de torque de 116 cv de força. Ele tem um aro de liga leve, aro 16. Dá uma olhadinha aqui direitinho, Tiago. É o Midnight, galera. A qualidade, isso, tá? Ele vem com o Taibo preto, certo? E o desenho da roda preto. A versão Premier, ela vem com 16 polegadas, tá vendo? No 1.9555, porém, a roda é prata, fechou? Agora, quando eu venho aqui para o Midnight, a lente também, ela traz um fundo preto, Porém, a moldura não é prata. Quando eu falo na Premier, ela é preto, máscara negra com prata. E aqui ela é full black, toda preta. Tem canhão de projeção? É um canhão halógeno, ok? Com um defletor amarelo. O pisca aqui integrado. E aqui a luz, o DLR, a luz diurna de rodagem na parte inferior, beleza? Tanto aqui, como no Premier também. Olha o canhão aceso e o pisca integrado a esse bloco ótico. A grande diferença é que toda a grade e todas as molduras são pretos. Por isso que ele vem com essa assinatura do Midnight. A gente falou lá com o engenheiro, também Eduardo, no salão do automóvel. E ele explicou a configuração da linha Midnight, o que a Chevrolet iria imprimir. Quem quiser assistir, eu vou pôr o link no card, lá do salão do automóvel, com o engenheiro de produto da Chevrolet Brasil, falando para o guia 1. Fechou? Bom, falamos aqui da frente, vamos para a lateral do carro. Ele vem com um design lindo no retrovisor, né Edu? Isso. Maçaneta na cor do veículo. Vamos abrir aqui a porta agora dele, né? Eu vou fechar o 360 e aí a gente vai lá do outro lado. Pessoal, aí ele vem com a configuração disco dianteiro, tambor traseiro, retroiluminado inteiro em LED, assinatura turbo. Está aqui. Ó, vamos lá. Abertura do porta-malas. Você viu que legal? Essa abertura é de 90 graus do ângulo, né Tiago? E ela é na chave, né? Perfeitamente. Vamos mostrar a chave, Edu? Aqui a chave. A chave, ela traz abertura, fechamento e abertura do porta-malas. Dois toques. E aqui, gente, ó, retroiluminada inteira em LED, certo Edu? Certo. Meu, bom demais, bem legal esse design. Você contempla também o sensor com a câmera de ré. Aí, ó galera, câmera de ré. Sensores com câmera de ré. Legal. Que visual louco, mano. Esse ficou, como eu diria a garotada, bandido. Banco de couro. Olha aí. Nervoso, hein? Banco também, ele é bipartido, rebatido, Tiago. 70-30, olha aí. Ok. Bem legal. Top, Edu. Todos os vidros aqui são elétricos, né Edu? Todos são elétricos. E ele tem aqui o Easy Entry. Sim. Como que funciona isso, Edu? Basta você, se ele estiver fechado, ok? Você pode apertar nesse botãozinho aqui. Você vai sentir a sensibilidade nele. E ele vai abrir pra você, entendeu? Aí, ó, todos os vidros. Um comando elétrico, retrovisor elétrico e um cluster. Uau! Caraca, fala um pouco desse interior, Edu, por gentileza. Vamos lá. É um câmbio automático de 6 velocidades. Você tem a função também de ser mecânico, se você preferir. Você tem um volante com regulagem de altura e profundidade. Você tem banco com regulagem também de altura. Perfeitamente. Pode entrar, por favor. Valeu, Edu. O ignition dele, como que é? Chave presencial, Edu? Ó, o Edu foi dar a volta ali. Edu, o ignition do carro é chave presencial? É, né? Você não precisa, senhor. Não, não precisa. Sistema Start Torque. Nossa! E esse MyLink? Essa tela de projeção de 8 polegadas, o nosso MyLink. Você tem as configurações que você pode utilizar com ele. Áudio, telefone para conexões para duas pessoas simultaneamente. Configuração. E se você quiser, tendo o RPC Play 1 da Audi Auto, seja da sua preferência, né? Tá, bem legal, Edu. Perfeitamente. Vamos lá. Aí você tem trava-destrava, tampa da mala, tem um alerta e o controle de tração e estabilidade. Gente, isso aqui é muito importante quando você está com o carro com muita chuva. Você evitar um deslizamento, né? Então, é importante a segurança do carro, né? Então, isso também foi pensado, né? Legal. O câmbio aqui é automático de 6 velocidades, né? Você tem aqui as funcionalidades do volante, que é um volante com revestimento premium, né? Volante de couro, né? Com direção elétrica, né? Com direção elétrica progressiva. Top. Com as funções de rádio, telefone. Comando de voz, né? Comando de voz. Para você utilizar o MyLink aqui. Perfeitamente. Isso é bem legal. Assim como também o automático e o controlador de velocidade de cruzeiro também. Bem legal. O cluster central, ele segue o de todas as linhas ali, é 4,5 polegadas e conta giros de um lado e velocímetro do outro. Perfeito. O acabamento, cara, eu achei muito legal. Muito bem feito, tá? Bem desenhado. Trabalhado, né? Bem trabalhado, olha. Isso. E o desenho, olha um 3D, né? Uma projeção desse painel. Você que o está com espaço interno, né? Bem interessante também. Que esse carro, ele ganhou um espaço entre os eixos, né? Isso ajuda a ter mais conforto, né? O passageiro traseiro, que fica no banco traseiro, ele não fica com dificuldade de movimentar a perna, porque está encostando no apoio do banco aqui. Que banco, hein, Edu? Então, você fica com o banco bem acoplado também. Mais ou menos assim, a gente senta aqui e aqui nós ficamos, né? Você está confortável aqui, né? Se eu for aqui para trás, com certeza eu não vou ter dificuldade, porque tem um espaço grande aqui, né? Isso é fantástico hoje para um carro nessa categoria, né? Top, top. Bem legal. Bom, agora eu acho que a gente tem que ir lá fora e falar a que vem e o quanto custa. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Está aí, a gente falou da configuração, vou deixar ligado, quero mostrar o bloco ótico funcionando. E aí a gente já vai partir para a configuração do Premier, beleza, galera? Olha, aqui eu estou com o alto, estou com o canhão de projeção, alto, baixo e mais o DLR acesso. O que vocês acharam aí? Deixa nos comentários esse visual. Edu, configuração de preço para compra do Onix Premier Midnight, né? Midnight. Vamos lá, pessoa jurídica Manaus, hoje, ele pode comprar esse carro saindo por R$ 71.294,00, Quanto, Edu? R$ 71.244,00. Caraca, que legal. Isso vale para o estado do Amazonas, ok? E para você que tem o CNPJ. Isso. Bom, vamos lá, vamos falar da configuração desse carro fora o CNPJ. Eu tenho o preço de varejo, certo? Sim. Ele é um preço diferente. Claro. Até porque esse é um bônus destinado ao CNPJ. Perfeitamente. Hoje, esse carro sai por R$ 84.990,00, no sistema de pessoa física, né? E para nós, como pessoa jurídica, pelo incentivo que existe, por R$ 71.000,00. Tá aí, fechou. Esse é o preço. Esse não entra na configuração do PCD, ok? Não, não entra. Ele não faz parte ainda do programa PCD, né? Não tem problema. Ele entrando, a gente atualiza aqui no canal e fala para a galera. Agora, nós vamos desativar a versão Midnight e vamos para o novo Onix Premier Plus. Fechou? Perfeito. Edu, a bola está contigo, irmão. Vamos lá, de novo, né? De novo. Vamos falar aqui desse carro aqui, né? O powertrain é o mesmo, Edu? 1.0, 116 cv? É, 116 cv, 3 cilindros. Quanto de torque vem? 3 cilindros, 116 cv. 116 cv e o torque aqui é quanto? É 16? 16. 16. Eu não lembro, porque, galera, é uma sopa de letrinha. Fala para a gente um pouco da configuração. Vamos lá. O canhão de... Perdão, as rodas são 16. Isso, olha os 16. Tá. Né? O que mais? Vamos lá. Sistema de sensor de abertura na porta também. O mesmo formato, né? O mesmo formato. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para a galera. Vocês estão vendo que o canhão de projeção é exatamente igual o do Midnight, tá, gente? Só que aqui as laminas são prata. Prateadas, né? O resto é tudo igual e aqui também é cromado e lá não. Lá é todo preto. As rodas aqui na mesma polegada, porém num desenho prata. Prata, né? Isso. Ali o acesso é o Easy Entry, que também vem de série. E só reforçando, essa aqui é a plataforma que traz GEM, ok? Esse, então, é um motor que vem com turbo compressor, com duplo comando no cabeçote, com 116 cavalinhos e 16.8 kgfm de torque. O motor é o CSS Prime, vai para toda a gama nova. Agora, eu vou aqui na traseira, Edu, deixa eu vir para cá para mostrar para a galera e comparar com os dois. Vocês estão vendo lá ele ligado? Exatamente igual. Não muda nada, certo, Edu? Perfeitamente, é isso mesmo. A capacidade de mala é exatamente a mesma e o formato da abertura é exatamente o mesmo. Toca na chave, abertura, não, continua a mesma. Continua tendo as mesmas configurações com sensor de acionamento, com câmera de ré. Essa versão é exclusiva, que é a versão Premiere 2. Nós temos dois tipos de Premiere, Premiere 1 e Premiere 2. Essa contempla, vamos lá, Thiago. Ela tem um diferencial de design aqui, que você pode ver. Você tem aqueles frisocromados que pegam aqui na porta, junto com o vidro. Dá um realço diferenciado aí, com muito mais de estilo. E aqui fica realmente mais classido. Estiloso, mais classido, né? Aí você tem ele, tanto na versão com banco de couro, ou com banco de tecido também, que é revestimento interno. Ah, Edu, é duas cores, velho. Desculpa, mas, velho, olha que coisa linda. Duas cores. O painel também, ele é um cinza mais claro. Você tem ele com o painel, o cockpit dele aqui, no preto com cinza, né? Isso também vai para as portas e para os bancos dianteiros. Que louco! O sistema de mídia de tela é exatamente o mesmo? Exatamente o mesmo, não muda nada. Você tem na versão 2, diferencial dessa versão, que é a versão 1 aqui, vamos passar para vocês. Você tem o alerta de pontos cegos, que fica localizado nos retrovisores aqui. Isso para dar mais visão do motorista para os carros que vêm de trás para frente. Tá, essa aqui não tem, tá? Essa não tem, porque é a versão... Uma situação que pisca aqui um ledzinho laranja para vocês, tá? Isso, perfeitamente. Top, Edu. Ele tem um ar-condicionado climatizado, porque você pode digitalizar ele no nosso Malink, que é que é a satélia de LCD de 8 polegadas. Isso tudo na versão 2, tá? Na versão 2, né? Você tem um sistema chamado Easy Park, que te auxilia para o estacionamento do veículo. Envaga as paralelas ou perpendiculares. Ou perpendiculares também, excelente. Você tem um sistema de sensores de estacionamento dianteiro, traseiro e laterais, que auxilia realmente a funcionalidade do sistema Easy Park, como também do alerta de ponto cego. Legal. E também como alerta de colisão. O alerta de colisão. 3, 2 e 1 metros. Você parametriza. Isso. Além dessas funções, ele vem na versão 2 ainda, o sistema de carregador de urelesse por indução. Ah, legal. O sistema do Mais Chevrolet, que é o nosso One Star. E você tem volante também com regulagem de altura e profundidade, banco com regulagem de altura, né? Você tem mais aqui os retrovisores são elétricos, os vidros elétricos das quatro portas também. É tanta coisa, sabe, Tiago? É tanto investimento, é tanta tecnologia num carro que você às vezes se perde ao falar desse veículo, né? Você vê que tem tanta... Eu quando vou entregar algum carro aqui, Tiago, eu peço pro cliente vir duas vezes, porque é tanta informação... Muito legal. Porque eu entrego... Você faz duas viagens aí. É, eu faço uma entrega, vejo que ele tem, assim, ele quer conhecer mais, ele volta de novo, a gente repassa de novo, pra ele poder fazer o fruto daquele dinheiro que ele investiu, né? É daquele trabalho. Você falou uma coisa legal agora, de vir duas vezes, de falar duas vezes. Se o nosso público, a galera que tá assistindo, tá escrita no Guia 1, quiser falar com você pelo WhatsApp, já ir tirando essas dúvidas sobre, por exemplo, o CNPJ, a compra da pessoa jurídica, você atende pelo WhatsApp? Claro, claro, claro. Qual que é o número, Du? Vamos lá, Tiago. 992 Manaus, 99481, 1498. Eu vou repetir. Manaus 92, 99481, 1498. Agora vamos lá. Vamos à configuração de preço pra versão Premier 1, certo? Premier 1, hoje, pessoa jurídica. Ele tá saindo por 71 mil reais. A versão 1, né? A versão 2, ela sai por 70, a partir de 73 mil. Então é a diferença mínima possível. Pra muitos itens entregues. Pra vários itens que eu mencionei aqui, é o diferencial de um pelo outro. E pra quem vai comprar essa configuração no PCD, também vale? Vale. E você consegue ter aqui o incentivo do IPI, e que sai pelo IPI por 79 mil reais. Tá, legal. A partir desse valor. Legal. E quando a gente falou do 79 ou 69? Porque o CNPJ tá o mais caro, né? É, o CNPJ é mais barato. Ah, legal. Tá bom. Tá? Repetindo. Público PCD 79, que é a isenção só do IPI. Público... CNPJ? 73. Tá. E o Pessoa Física, né? Que é uma opção de vir realmente comprar, é importante fazer isso aí falar, 89. Tá, legal. Então beleza. A versão 2, tá gente? Tô repetindo sempre porque a gente falou da versão 1 comparativo com a 2, mas agora em matéria de preço nós estamos passando aqui a configuração do preço da versão Premier 2. Tá. Que é aquela que vale mais a pena. Mais a pena. Isso lembra que tudo isso só vale para o público de Manaus, galera. Isso. Lembrando que esses preços são praticados porque Manaus tem uma questão tributária diferenciada. Perfeito. Tá? Para as empresas que aqui estão. É importante frisar, Tiago, aí que nós temos um incentivo diferenciado para três municípios aqui do estado do Amazonas, tá? Que é o nosso Rio Preto da Erva, o Presidente Figueiredo e Manaus, tá? Então nessas condições, esses municípios têm um diferencial de preço em relação aos outros municípios, tá? Fechou. Edu, quero comprar contigo então. Eu mando o WhatsApp para o meu CNPJ e tá feito. Sem problema nenhum. Quero andar no carro. Tem ele para o Test Drive? Tenho ele para o Test Drive. O endereço aqui qual é? É a Avenida Tupá Tapajós, próximo da escola da Elisar Rivaí. Tá aqui, galera. Lado a lado, a Avenida aqui na frente e o colégio tá aqui do lado. Eduzão, obrigado aí. Te agradeço. Eduardo Marinho, seu consultor. Obrigado. O telefone tá no título, na descrição do vídeo. Vamos lá, hein? Vamos juntos. Estamos juntos aqui de novo, ao vivo, no dia 21 de dezembro. Então não perde essa oportunidade não e vem Pedragão Manaus. Tchau, tchau.